E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês gurizada, estamos aqui na Praça das Flores Esse dia de sol maravilhoso que está hoje, então vamos ver como é que está o evento aqui, essa feira do livro que está acontecendo aqui na cidade, vou mostrar para vocês como é que está a praça também, o movimento, como é que está hoje aqui, tem até um nome de ferro ali, tá quente aqui hoje, quente 23 graus nesse momento, 23 graus nesse momento então, o homem de ferro ali, o homem de ferro, vamos ver como é que está ali na entrada, bem na entrada da feira aqui, bem na entradinha aqui para ver como é que está, tem algumas guloseimas aqui para a galera aproveitar, tem umas lojinhas, está quente, é que está quente se tiver um açaí, tem um açaizinho ali, olha o pessoal do chimarrão ali, olha os produtos aqui, o pessoal da chimia, essas chimias são muito boas, está bom hoje aqui o tempo quentinho, dá bom, vamos passear, tem uma lazer para as crianças ali, olha, uma área de lazer da Cicred, Cicred ajudando ali, tem alguns dos livros ali, feira do livro, tem algumas barracas de livros, olha, tem uma área de lazer para as crianças ali do Cicred, olha, pessoal que acompanha, está quente hoje, cara, e vai ter alguns eventos aí, olha, tem várias barracas de livros, pessoal que gosta de leituras, pessoal que aproveita aí para comprar um livrozinho, e tem uma áreazinha ali que vai ter apresentações, né, entendeu, vai ter apresentações ali também, no decorrer do evento, é de sete a nove, né, sete a nove vai ter amanhã, para a galera que está aí, pela cidade, vai ter que correr, porque até amanhã, autores locais, ali tem os autores locais aqui, aventura pronta, tem várias áreas aqui para você conhecer a feira, você tem que vir aqui, dar uma passada aqui na feira, você que está por perto, né, está por perto aqui da região, olha as coisas, são bicicletas, que legal, olha o pessoal do chimarrão aí, são muito bonitos, viu, olha os busões indo embora, olha, a feira da leitura, os turistas, vamos olhar ali na outra feirinha ali de sábado, né, que acontece todo, todo sábado aqui, né, todo sábado acontece essa feirinha, e eles acontecem embaixo da rua, coberta, e como está acontecendo a feira do livro ali, né, eles mudaram para essa lateral aqui, ó, mas a praça está sempre bonita, né, para atender você, pessoal dos produtos coloniais, produtos locais, né, que nem eu falo para vocês, os biscoitos artesanal, feito em casa, pessoal da linguiça, né, legal, o cara que está com vontade de levar um pouco de as guloseimas daqui para casa, né, começar a filmar aqui, porque começa aqui, a feira, ó, os salames, as linguiças, então, chimia, essas barracas, essa feirinha aqui acontece todo, todo, todo sábado, ó, nossa, todo sábado acontece essa feira, o pessoal que está aí, ó, não sabe, ó, tem verduras, tem um monte de coisa, ó, as verduras aí, ó, verdinho, direto da roça, ó, eles estão cedo da manhã aqui já, para vender, e são produtos da roça, produtos que o pessoal trazem aí para, para vender aqui, então, todo sábado o pessoal está por aqui, ó, tem muita coisa boa, tem muita coisa, ó, Entendeu? Essa feirinha, ela fica embaixo do, embaixo do, da rua coberta, né, aí o pessoal, os produtores locais, olha como é que está a cidade hoje, estava cheio aqui de busão, acaba de sair três busão, três ônibus, né, ali, ó, essa rua, essa feirinha que eu mostrei para vocês, elas são embaixo da, da rua coberta, embaixo da rua coberta, então eles, como está acontecendo a feira do livro, vai ser coisa gigante, né, a feira do livro está acontecendo, aí eles botaram para, para cá, esse lateral aqui, mas todo sábado, acontece essa feira, tendo um evento, ou não, eles estão por aqui, né, olha que bonito, bonito, cara, bonito demais, que é o centrão da cidade, bem na praça, Nova Petrópolis, e aqui está sempre parando, uns ônibus saindo, outros chegando, né, aí você passa aqui sábado, você que está na rua, para fazer uma feirinha, compra uma verdurazinha ali com o pessoal, com os colonos, que nem fala aqui, o pessoal da roça, né, algumas coisas, esse estava tendo show ali, ao vivo, essa Kombi ali, é um cara que faz show aqui, por aqui, está vendo, ele faz um showzinho, ao vivo aí, para vocês, e aqui tem a roça de artesanato, que legal, que eles botaram, esse negócio, esse acrílico ali, agora, não tinha o pessoal, ficar embaixo, quando chovia, o pessoal ficava olhando as vitrines, para você tirar foto, aqui nesses arcos, ficava olhando as vitrines, e ficava molhando, agora, eles botaram, esse acrílico ali, ficou melhor, para você tirar foto, pessoal, vão entrando na rolinha, quando está muito, a rolinha é só pequena, aí não cabe, todo mundo botar, esse acrílico ali, porque quando está chovendo, olha que bonita, essa Kombi ali, estava tendo um show, ao vivo ali, o cara deu uma parada agora, daqui a pouco, ele deve, começar de novo, e essa janela aqui, é famosa, para os apaixonados, pessoal, que está namorando aí, tem um símbolo aqui, da cidade, bem aqui, tem o brasão, da cidade, tipo a bandeira, da cidade, da Petrópolis, aqui é o famoso, labirinto verde, como algumas pessoas, já conhecem, você que não conhece, isso aqui é um labirinto, labirinto de verdade, para você achar, o meio desse labirinto, e a saída dele depois, é difícil, você entra, decorando, e quando você vai para voltar, já esqueceu, tudo de novo, eu, já moro há sete anos, aqui na cidade, às vezes, já entrei várias vezes, toda vez eu me perdo, cara, é impressionante, tem que chegar lá, onde aquelas mulher, estão lá no meio, lá, e depois voltar tudo de novo, ele só tem, uma entrada e uma saída, não tem duas saídas, não, eu tenho que entrar por um lugar, eu tenho que sair por aqui, então, eu tenho que achar, porque senão, tu não consegue, tu se perde, meu povo, tem umas barraquinhas, tem o cara do mel ali, já está aí, o pessoal que vende mel, quando tem evento aqui, eles dão palestra também, aqui é descida do labirinto, naquela casinha lá, tem um ponto de informação, você pode pedir informação, e os banheiros embaixo, é coisa boa, aqui por aqui, está vendo, por isso que eu prefiro verão, fica mais à vontade na praça, no inverno é mais friante, não dá para vacilar na praça não, não dá para demorar muito tempo, entendeu, o pessoal vendendo aí, seus artesanais, artesanatos, olha, o pessoal aí, manda um abração, para a galera de Natal, o pessoal de Natal, a galera que acompanha a gente de Natal, para todos os meus inscritos, mas a galera de Natal, é em peso com a gente, aí o Ciclete vai e bota essas mesinhas aqui, para você tomar um choppinho, e lanchar embaixo, fica bem legal, ali é o menino do restaurante do Taylor, que é bem aqui na, bem do lado da, da praça, bem do ladinho, restaurante do Taylor, nosso amigo Taylor, gente boa demais, abração para o Taylor aí, bem aqui na frente, bem ali na frente do Ciclobe, aquele, o Banco Ciclobe, bem em frente ao Ciclobe, aqui em Nova Petrópolis, olha que bonito, se relaxar, eu ficava aqui sempre sentado, nessa praça aqui, sempre eu estava sentado aqui, final de semana, quando eu não tinha nada para fazer, eu ficava vendo o pessoal, passando por aqui, só que vinha, de fora né, olha essas casinhas aqui, são casinhas de abelhas, são casinhas de abelhas aqui, desse cara ali, que vende o mel, o pessoal da Jataís, vamos descer por aqui, para nós mostrar a Kombi ali, mostrar a Kombi ali, para vocês verem, sempre tem um, um atrativo aqui, na cidade, sempre tem uma coisinha, para você, para você não ficar, sem um atrativo, estava tendo música ao vivo, que bonito, aí o pessoal fica tudo aqui, ouvindo uma musicazinha ao vivo, ali é o símbolo, do cooperativismo, para você que não sabe, a Praça da Imperial, está ganhando uma nova visão, eu ouvi falar, que estão reformando a praça, disse que vai ficar lindo, vai ter várias coisas boas, na Praça da Imperial também, ali é o símbolo, do cooperativismo, vai ter várias coisas boas, vai ficar bonito demais, vamos fazer banheiro, vamos fazer um monte de coisa, então, isso que é parceria do Cicred, aí também, a gente vai ver, como é que, como é que vai ser, como é que vai ficar, eles fecharam toda a praça, já cercaram toda a praça, para a nova construção, da praça, dizem que, já divulgaram as imagens, como que vai ficar a praça, dizem que é uma coisa, de louco, vai ficar bonito demais, então, a gente está, está na expectativa, para ver o que vai, o que vai ser, nesse novo, esse novo projeto deles, porque, cada dia, o pessoal está inovando, cada dia está, aparecendo mais uma coisa nova, na cidade, então, já é conhecida a praça, da Imperial, porque foi lá, onde começou, o banco se crede, a cooperativa se crede, foi lá, onde tudo comentou, até hoje, tem a casa de crédito, que até hoje, até hoje, é um banco normal, a maioria, o pessoal da Imperial, eles usam aquele banco lá, foi lá, onde começou tudo, então, foi lá, onde começou tudo, e até hoje, eles estão lá, então, eles estão reformando tudo, porque já é bem visitado, já é bem conhecido, aí, eles estão, deixando mais, mais aconchigante, vai botar banheiro, vai botar um monte de coisa nova lá, que nem eu ouvi falar, então, quando ficar pronta, claro, a gente vai mostrar pra vocês, então, vou encerrar esse videozinho, pra vocês aí, mais um, graças a Deus, né, com esse final de semana, maravilhoso, que está acontecendo aqui, pela cidade, botaram um balanço aqui, pra tirar foto, ó, vamos então, gurizada, fica com essa imagem maravilhosa, aí da cidade, acompanha a gente, deixa aquele like maroto, deixa aquele comentário bom, tá, forte abraço pra todo mundo aí do canal, forte abraço pra você, que está passando agora, pra você que está com a gente aí, pra você que está chegando no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, né, aqui na praça, tem vários plaquinhos indicando aí, pra onde ir, então, você inova petrópolis, você não se perde, valeu gurizada, até a próxima, abraço pra todo mundo do canal, todo mundo mesmo, se sinta abraçado, e se inscrevam no canal, e ativa o sininho, pra você não perder nada, nada mesmo, valeu, e até a próxima gurizada, valeu mesmo, de coração. e até a próxima. Obrigado.